Em um recanto especial do coração de Goiás, onde as águas do rio Paranaíba tranquilamente fluem, encontra-se a cidade de Itumbiara. Seu nome ecoa através de um grande passado, carregando consigo a história e as riquezas naturais dessa região encantadora. Itumbiara, antes Santa Rita do Paranaíba, um nome que remonta aos tempos antigos, derivado da língua tupi-guarani, cujo significado é caminho da cachoeira. Nas margens do rio Paranaíba, a vida em Itumbiara floresce e tem passado por transformações notáveis, com inovações e melhorias em todas as áreas. Saúde, educação, infraestrutura urbana, transporte coletivo próprio, rede de proteção à mulher, moradias, entre tantas outras realizadas com transparência e eficiência, visando tornar nossa cidade um lugar verdadeiramente acolhedor. Com Dione Araújo, Itumbiara estará sempre evoluindo. Dione Araújo, pré-candidato a prefeito de Itumbiara.